A CISA agora sim, a CISA que é a construtora, a entidade, uma empresa tão importante na construção dessas casas populares. Aqui em Amargosa, no caso, são 40 unidades habitacionais. Importante a parceria da CISA com o IMEL, com o governo federal, estadual, municipal. Toda essa parceria para que as casas sejam entregues à população que mais precisa. Você que é de Amargosa sabe muito bem disso. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, amigos da Criativa. Estava mais uma vez juntos aqui no evento de entrega de casas do PNHR. Realmente, eu que sou daqui de Amargosa, a palavra chama realização. Me sinto realizado fazendo esse evento aqui e concluindo essas casas com qualidade, dentro do prazo, mais uma vez. E reforçando as parcerias, seja elas na esfera municipal, na esfera estadual ou então na federal. Que a gente vem desenvolvendo esse projeto há bastante tempo e os parceiros, eles se fortificaram e agora estão agregando mais parceiros. Isso vai significar o quê? Mais projetos, mais desenvolvimento para as pessoas de toda a região aqui. Aqui em Amargosa, especificamente, a gente teve uma parceria muito forte com a prefeitura municipal. Em nome do prefeito Júlio Pinheiro, eu agradeço a todos que participaram aqui. Suas secretarias, as equipes que tiveram em campo, colaboraram na construção. Então, foi um trabalho muito forte. Assim como também a parceria do Banco do Brasil, que realmente faz todos os esforços para que os recursos venham, junto com o governo federal. E uma nova parceria que foi com a CAR, através do governo do estado, que nos ajudou e entrou nesse time para que a gente pudesse ter sucesso nesse desenvolvimento. Além dos que já eram parceiros nossos em todos esses eventos e todos esses empreendimentos, que são o Imel, meu amigo Marcos, que está aqui do meu lado, a Matecol, a DSB também, que é outra empresa parceira, a MJ. Então, todos esses parceiros contribuíram para que esse tivesse sucesso. Especialmente aqui em Amargosa, eu me sinto orgulhoso, porque é a minha cidade. E se eu puder dar qualquer contribuição à minha cidade, é como se fosse um dever cumprido. Já que a gente atua em tantas cidades, então desenvolver um projeto em Amargosa é muito orgulho. Eu me sinto muito feliz nesse momento da entrega das caras. E eu, mais uma vez aqui, parceiro, cuidando dessa parte burocrática e documentação, sempre agilizando o processo na medida do possível, né Marcos Antônio? É, na realidade, boa tarde, Ivanildo. Como sempre, você nos dando esse prazer de estar aqui nesse dia de grande satisfação. Eu complemento as palavras do meu amigo e irmão Aldo, porque ele não só se sente realizado, como ele também nos ajuda muito na realização do sonho das pessoas. Porque se ele não tivesse o compromisso social, se ele não tivesse o comprometimento empresarial voltado também para o social, nós não realizaremos esse projeto. Ele é inviável para uma pessoa fazer, porque eles, no caso aqui de Amargosa, são 40 casas. Cada casa é um empreendimento. Porque elas são casas que ficam isoladas na zona rural. Elas não são casas próximas, né Aldo, como na área urbana. Agora, a dignidade que você leva para as pessoas é irreparável, porque as pessoas se sentem, primeiro, reconhecidas. Porque você vai o habitar dela e leva para ela a dignidade. Leva uma moradia que faz com que a vida dela ressurja, porque é uma nova geração que vai ter uma vida diferente. Então, esse projeto do PNHR, quando nós iniciamos, o nosso propósito é maior do que entregar uma casa. O nosso propósito, acima de tudo, é construir um lar. Fazer com que as pessoas, elas enxerguem que a vida existe possibilidades. Nós atravessamos um momento muito difícil no nosso país, em que o número dois está prevalecendo. E o que é o número dois? É o número da diversidade. É o número que tem adversário. É o número que é um acerto, outro errado. E a gente tem que passar dessa fase, para que as pessoas percebam e construam com diversas possibilidades. Os sonhos, eles se realizam à medida que você tem coragem. Se a gente não estimular as pessoas, elas não terão coragem. Então, a realização da política pública, ela é feita através das pessoas. Não é através de um objeto. Não é através do dinheiro. Ela é através das pessoas. Porque uma política pública, ela só é concreta quando todos os entes envolvidos tenham participação. Então, esse é o nosso modelo construtivo. Ivanildo, a gente se sente, assim, muito privilegiado de ter conhecido essa região. Hoje nós temos mais de mil casas feitas na região. Nós temos mais de 35 milhões que nós conseguimos captar e conseguimos prestar conta. Finalizaremos agora, amanhã, finalizaremos o Baíra. Dia 27, finalizaremos Laje. Se Deus quiser, entre janeiro e fevereiro, nós finalizaremos, aliás, dia 20, finalizaremos Feira de Santana. E em janeiro, finalizaremos Santo Estevão e finalizaremos Nova Soura. Ou seja, entregaremos a nossa missão de 365 casas com mais 188 cisternas construídas. Então, para a gente é muito importante, mas é mais importante ainda para as pessoas que receberam. A gente sabe o grau de significância que tem. Então, eu deixo, assim, o meu sentimento de gratidão para todos os meus parceiros, que hoje eu digo que são meus aliados. Na realidade, a gente não constrói mais as ações. As ações, elas permeiam a todos. As ações hoje, elas, você viu hoje aqui o evento como é que é. Conduzido praticamente pela Secretaria de Ação Social, uma pessoa de dedicação intensa, que é a Silvana. O prefeito se sentiu feliz e realizado. Todos os seus entes, vereadores, secretários realizados, os nossos parceiros realizados, é o que a gente quer. Os beneficiários, sem palavras, muito felizes. Então, para a gente, é isso que nos dá energia para a gente continuar. Obrigado. Obrigado, Marcos Antônio. E Feliz Natal. Aliás, amanhã a gente se fala ainda, porque tem o Barreira, né? Depois só, depois do Natal. Mas, de qualquer forma, é um Feliz Natal para aqueles que nos veem, que veem a criativa. E eu deixo, assim, a certeza que em 2020 nós também venceremos as barreiras e traremos mais felicidades para o povo da região. Obrigado, Aldo. Amanhã tem mais casas para serem entregues. Isso, é um Feliz Natal e um próspero ano novo a todo mundo, de muito trabalho, muita saúde. E convidar vocês aí, amanhã a gente vai estar em Ubaíra entregando 49 casas, na sexta-feira em Feira de Santana. E na próxima sexta estaremos em Laje também, em outra entrega. Então, graças a Deus, vai ser um... Feira é sexta-feira agora, dia 20. E dia 27 é Laje. Então, vai ser um final de ano aí, muito feliz para essas famílias e para a gente também, que a gente se realiza com isso. Obrigado. Valeu. Um abraço. Um abraço. E aí